Receptação e adulteração de veículo agora em Itapeva. O motorista estava fazendo viagens usando um aplicativo de carona, inchada. O carro apreendido pela Polícia Rodoviária Federal é este gol branco, que aparece nas imagens. De acordo com a polícia, o carro foi apreendido na BR-381, na altura da cidade de Itapeva. Foi dada a ordem de parada para o motorista. De acordo com a polícia, cinco pessoas estavam no carro, sendo que quatro delas viajavam por meio de aplicativo de carona. Foram feitas buscas no veículo e os policiais perceberam sinais de adulteração. O motorista, um homem de 28 anos, contou que alugou o carro com uma outra pessoa em Varginha e que pagava R$ 500 por mês para rodar. Os policiais continuaram as buscas e identificaram que o carro estava com placas clonadas e havia sido roubado na cidade de São Vicente, interior de São Paulo. O condutor foi preso por receptação e adulteração. Ele foi encaminhado para a delegacia de Pouso Alegre. Mas aí, fez tudo isso aí, tal coisa, tem cara que está matando, tem cara que está roubando tudo por aí, que você sabe muito bem, não está preso. Então, por isso aí.